Os silicones solúveis possuem uma cadeia carbônica menor comparado aos silicones insolúveis, assim como ligação de silício e oxigênio. Por eles terem essa cadeia menor carbônica, eles acabam se solubilizando melhor na água. Os benefícios dos silicones nos fios é formar uma película protetora e eles aguentam altas temperaturas, então eles são muito utilizados em produtos termoativadores, onde você passa e depois faz a escova ou a chapinha, ou outro método aí que utilize fonte de calor. Também pode ser usado para redução de frizz, pode ser utilizado para selar as cutículas mesmo, como reparador de ponta, e ele doa brilho a partir do coeficiente de partição dele com a luz. Os silicones solúveis são liberados para os programas low pool e no pool, que são programas de shampoos sem sulfatos.